Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo de receita de muqueca de tilápia. Eu trouxe pra vocês aqui essa receita que é muito fácil de fazer, parece uma receita difícil, mas é super prática, e eu vou ensinar vocês como fazer aí na sua casa. São ingredientes simples, que todo mundo tem em casa, e fica uma delícia no final. A gente vai precisar de pimentões, então eu vou usar um amarelo, um vermelho e um verde, ó, tamanho médio, o pimentão, o verde eu uso metade só, porque ele é mais forte, uma cebola e três tomates. Eu coloco também dois dentes de alho, mas é opcional, tá? Se você não gostar, não precisa pôr. Aí a gente vai usar batatas, aí eu tenho aqui um quilo de batata e oitocentas gramas de filé de tilápia. Aí aqui eles estão inteiros, eu vou só cortar ao meio, assim, os pedaços. Leite de coco e azeite de dendê. Azeite de dendê também é opcional, faz diferença, tá? Mas você não precisa colocar o vidro todo. Meio vidro já dá um toque especial na moqueca. E o cheiro verde pra finalizar. Então agora a gente vai picar os ingredientes. E como que a gente pica? A gente vai picar tudo em rodelas da mesma espessura. Então eu pico aqui o tomate em rodelas. A cebola. Ó, aí o alho, a gente vai picar rildinho, tá? Ó, tem que tirar essa parte branquinha aqui do pimentão, porque normalmente é isso aqui que vai fazer mal, né? Então daí você vê se você corta ele no meio pra tirar ou se tira depois que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas o importante é deixar ele assim, ó, sem essas partes branquinhas que ficam no meio, que é onde fica presa a semente. E assim, ó, Ó, a batata também, em rodelas, não muito fina pra ela não derreter tudo. Então, ó, uns um centímetro, mais ou menos. Nossa, mas tá lambinha essa faca. Quatro, filé em quatro, fica um tamanho bom, ó. Então, vamos montar agora. Aí a gente já vai colocar todos os ingredientes na panela pra depois levar pro fogo. Então, a gente começa colocando a batata e faz uma caminha aqui pro peixe. Agora, a gente vai colocar o peixe. E os legumes. Então, coloca a cebola, o pimentão. E os tomates. Aí a gente vai fazer mais uma camada de peixe, de batata, com os legumes, até chegar em cima. Daí a gente finaliza com os legumes e depois coloca o leite de coco. E a gente vai colocar o leite de coco. Agora a gente vai colocar aqui por cima o alho, picadinho. Depois ele vai descer quando começa a ferver o caldo da moqueca. Daí agora a gente vai colocar o sal. Mas pode pôr agora uma pitada bem generosa, porque ela vai descer pra temperar o peixe que tá aí embaixo. Aí depois você acerta se ficar faltando. O azeite de dedê. Aqui eu tenho meio vidro, tá? Pra essa receita eu acho que fica ótimo. Mas se você quiser colocar mais, se você gosta do azeite de dedê, que ele tem um osso bem forte, você pode colocar o vidro todo. Esse vidrinho aqui tem 100ml. E o leite de coco. O leite de coco eu coloco todo o vidro de 200ml. Agora a gente vai tampar e levar isso aqui pro fogo. É uns 30, 40 minutinhos com a panela tampada e vai ficar prontinha a nossa moqueca. O bom é que a tampa é de vidro, então vai dar pra ver ela fervendo quando ficar pronta. Demora um pouquinho pra começar a ferver, mas aí depois que ferve alguns minutinhos fica pronta. E aí O que é isso? meu arroz de restaurante ficou pronto gente nossa moqueca levou uns 40 minutos pra ficar pronta e você vai vendo se tá pronta não mexe, não pode mexer testando na batata, quando a batata tá cozida ela tá pronta, e ó como ela sobe o caldo aqui então agora vamos servir vamos servir então agora a gente vai provar é um cheiro, um cheiro o cheiro tá bom então vamos provar o nosso peixinho viu que receita prática? qualquer um faz muito bom muito, muito bom então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo façam aí, depois comenta aqui o que vocês acharam dessa receita super beijo e até a próxima, tchau não é porque foi eu que fiz mas como é